Boa noite, boa noite. Que Deus te abençoe farta e poderosamente na oração da noite. Eu tenho uma palavra de Deus pra sua vida. Recebe aí, a última palavra vem de Deus. É isso mesmo que você escutou. A última palavra, ela não vem do médico, não vem do advogado, não vem do juiz. A última palavra vem do Senhor. Como você está? Graça e paz, graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor para orarmos, ligarmos a nossa fé. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar profundamente hoje. Então não sai desse vídeo não, porque a oração vai ser forte. Eu tenho uma palavra de Deus pra sua vida. A quieta a sua alma, prepara o teu coração, porque é momento de falarmos com Deus. É momento de ligarmos a nossa fé, buscar a presença daquele que pode todas as coisas. Mas antes disso, deixa eu te perguntar, como é que foi o seu dia? Seu dia foi bom? Foi joinha? Coloca aí nos comentários. Pastor, meu dia foi uma bênção. Pastor, foi só prova. Preciso de um milagre, pastor. Você está me ouvindo bem? Você está escutando legal? Como é que está sendo o áudio? Seu feedback é muito importante pra mim? A imagem está legal? Me passe, coloque aí nos comentários, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você já não é inscrito no canal, já se inscreve aí também, é de graça. Clica no sininho do lado em todas. Deixa o seu joinha também, que é muito importante. É muito importante enviar esse vídeo, essa palavra, essa oração, pra alcançar outras vidas. A ferramenta do YouTube, o algoritmo, ele vê que foi relevante a mensagem e sugere pra outras pessoas. Então seja um vaso de honra, um instrumento nas mãos do Senhor, para abençoar outras vidas também. Deus dá a semente pra aquele que semeia. E se você é um semeador que semeia coisas boas no reino de Deus, eu tenho certeza que você vai colher, que você vai frutificar. Tá escrito na palavra de Deus, aquele que me servir, o Pai o honrará. E ele não é devedor de homens. As janelas dos céus estão abertas e eu tenho certeza que vem chuva de bênçãos sobre a sua vida. Deixa eu entregar um recado dos céus, nessa noite, nesse dia, pra você. A última palavra vem do Senhor. Senhor, fique tranquilo. Mas, pastor, é só notícia ruim. A cada dia que passa, vem uma palavra de pessimismo, de negativismo. É luta, é dificuldade, é problema. O diagnóstico, a sentença saiu contrária. Mas fica tranquilo, eu sei. Parece que o mundo está te levando pra uma fornalha. Tem gente que parece que está sendo cozinhado, sabe? A situação está tão quente, está tão fervorosa, que há um temor na tua alma, que há uma preocupação profunda. E é por isso que Deus te trouxe aqui. Porque Ele sabe da sua real necessidade. Ele sabe que você está precisando de oração. É por isso que você entrou nesse vídeo. Não é coincidência. Não é obra do acaso. Por isso que eu falo em todos os vídeos. Se inscreve no canal. Clica o sininho de notificação em todos, pra você não perder nenhuma das orações. Eu quero estar orando pela tua vida todos os dias. Eu estou aqui às 5 horas da manhã, às 6 horas da noite, e à meia-noite, rogando, clamando a Deus em teu favor. Eu oro por todos os inscritos do canal. Por cada pedido de oração lá nos comentários, eu olho um por um e vou ministrando, vou abençoando. Tem pessoas que colocam o nome de todos os seus familiares, de todos os seus amigos. Eu oro por todos. Mas seria muito belo, muito bonito, que você pegasse uma pessoa próxima, um amigo, um ente querido, falasse do canal. Seja um ganhador de almas, uma ganhadora de almas. É uma oferta para o Senhor. Servir a dele, servir a ele, perdão, ganhar almas. Então escreve esse teu familiar, que você gostaria que ele ouvisse essa palavra. Escreve esse teu amigo, chega perto dele, fala pelo menos uma pessoa por dia. Conversa com ele, fala do canal, inscreve ele, clica no sininho de notificação. E quando eu lançar um vídeo aqui, ele vai receber essa mensagem. E Deus vai abençoar a vida dele. E também Deus vai abençoar poderosamente a sua vida, pela sua atitude de fé. Pastor, a situação está muito difícil. Está catastrófico. Você não tem ideia do que eu estou vivendo. O jugo, o peso, o fardo. Sim, eu tenho. São lutas, são problemas, são desafios. Querem que você se proste. Querem que você se renda. E há pessoas que querem até te levar para o mau caminho. Criam estratégias e situações, planos malignos, diabólicos, para você embarcar, para você entrar. Mas é uma zona de perigo. E Deus está me usando como profeta nessa hora para falar contigo. Não vai. Se livra. Cai fora. Fica com a palavra de Deus. Fica com a verdade. Fica com o caminho. Porque existe a porta larga, o caminho espaçoso, que conduz à perdição, à morte, à ruína. E o caminho estreito é de dificuldade. Eu sei, pode demorar mais um pouquinho, mas é bom estar nele, porque você vai estar no centro da vontade de Deus. É a porta estreita. O caminho é apertado. Eu sei, tem espinhos, tem pedras no meio do caminho. Mas se você passar por todas essas coisas, se você perseverar até o fim, é como o Senhor Jesus falou. Persevere até o fim. Aquele que ficar até o fim, permanecer firme até o fim, receberá a coroa da vida, a salvação, a vitória, o prêmio da glória do Senhor. E isso é mais importante do que tudo. Deus quer te abençoar. Deus quer trazer um tempo novo para você. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiam o coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para o homem. Quando está narrado isso na Bíblia, está falando da glória do céu, mas aqui para a terra também. Deus quer que a gente seja abençoado aqui e abençoado lá. Deixa eu te falar uma coisa. O céu não é escapismo. Sabe, a minha vida foi só pesadelo, só derrota, frustração, problema. E tem gente que fala assim, adeus, volta logo. Ah, Jesus, toma-me, Senhor. Eu quero ir para o céu. Eu quero partir. Como se o céu fosse escapismo. O céu não é escapismo. O céu é para vencedores. O céu é para aqueles que deram a volta por cima. O céu é para aqueles que têm um compromisso com Deus, que amam a Deus. O céu é para você, que ama o Senhor, que é filho de Deus, que é amado do Pai. E Ele quer e deseja mais do que tudo que você viva um céu aqui nessa terra. Que essa vida seja uma vida de paz, de alegria, de gozo, para você testemunhar a grandeza do seu poder. Então faça boas escolhas. Queira estar no centro da vontade de Deus e fazer a sua vontade. Essa palavra abençoada. Nós vamos orar. Lançar um decreto. Afim de que todas as pessoas se encurvassem diante da estátua de Nabucodonosor. Mas teve três homens que falaram eu não vou participar disso. Eu só me prosto diante da presença do Senhor. Só que a sentença era a morte. A sentença era a fornalha de fogo. O nome deles, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Entenda, mesmo com uma sentença desfavorável, eu sei. O problema chegou, bateu na sua porta. A notícia ruim, o dia mau, chegou. Mas a última palavra é do mestre. A última palavra é do Senhor. Fica tranquilo. Não tema, diz o Senhor. Nabucodonosor ia matar eles, jogar eles na fornalha. Só que eles foram tão ousados, tão cheios de Deus, que eles falaram, olha, Deus pode me livrar da fornalha, mas se Deus também não quiser me livrar, Ele não vai me livrar, amém. Mas eu não vou me prostar. Diante dessa situação, não se proste, permaneça de pé. Seja firme e constante no Senhor. Se Deus quiser te livrar, amém, glória a Deus. Eu creio que tem livramento para você. Mas se Deus não te livrar, Ele continua sendo Deus. E você foi fiel à sua palavra. Dá tempo para tudo. Eu estou sendo profeta de Deus. Tem momento que você tem que avançar. Tem momento que é momento de conquistar. Tem momento que é momento de agir. Mas tem momento que é momento de parar. Tem momento que você tem que parar. Entenda, você vê na Bíblia, Moisés era um homem de Deus, um homem de oração. Um homem que se encontrava com Deus, lá no monte, falava com Ele. Deus se apresentava porque Ele era íntimo de Deus. Seja uma pessoa constante de oração. Isso vai fazer toda a diferença. Certo dia, Moisés, o povo hebreu, estava em perigo. Na frente de um mar, atrás estava vindo o faraó e o seu exército. E Moisés foi clamar a Deus. Ah, Deus responde. Ah, Deus faz um milagre. Ah, Deus nos livra. E o Senhor se apresentou para Moisés e disse, Moisés, Moisés, eu estou tomado por Deus. Eu sinto a glória de Deus me envolver aqui. A presença do Espírito Santo está muito forte aqui. Deus está falando com pessoas. Porque clamas a mim, Moisés. Usa a autoridade que eu já te dei, Moisés. Toca nesse mar. Diga para o povo de Israel que mate. Ei, ah, Deus te chamou para avançar. Deus te chamou para usar aquilo que já está dentro de você. você pode sentir ou pode não sentir. Mas você tem que saber porque a fé vem pelo ouvir ou ouvir a palavra de Deus. Às vezes você não está sentindo nada, você não está vendo nada, mas você tem certeza de que há uma autoridade, há um domínio, há uma presença junto contigo que Deus está a favor da tua vida e o milagre vai acontecer. Deus disse para Moisés, por que clama? Agora é momento de agir, Moisés. Toca nesse mar e o milagre verá. Deus está falando com pessoas age, solucione esses problemas, parte para cima, avança. Mas existem pessoas que Deus também está falando agora. É momento de parar. É momento de ficar no seu canto. Não é momento de fazer nada. Fique tranquilo. Eu estou trabalhando. Eu estou preservando a sua vida. Eu estou cuidando de você porque está escrito na sua palavra. Inútil vos será bem cedo levantar e penosamente trabalhar porque aos seus amados ele dá até enquanto dormem. Tu és amado de Deus. Deus é detalhista. Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Tem momento que Deus vai falar assim, age, faça. E tem momento que Deus vai falar assim, freia, para. Não é o momento. Fica tranquilo. Por isso que você deve consultar a Deus. A Bíblia diz, mas pastor, como que eu vou saber? sensibilidade espiritual, seja uma mulher de oração, seja um homem de oração. A Bíblia diz, seja a paz o vosso árbitro. Se você tiver alegria, tiver certeza, fé, e vir a paz de Deus, se você está na presença de Deus, se você é uma pessoa de Deus, Deus está falando contigo. Deus está trazendo. Às vezes, você vai para cima para tentar resolver e tudo dá errado para que você não faça porque Deus não queria. se você está na presença do Senhor, seja sensível. Às vezes, você tinha vontade até de ir para uma praia, passear, sabe? Dá tudo errado, tudo ao contrário, você ainda reclama, murmura, e às vezes, foi um livramento de Deus. Deus sabe, lá na frente, poderia acontecer um acidente, lá na frente, poderia ter um mal. Às vezes, você ia para uma piscina, para a praia, podia se afogar, sabe? Ter uma confusão, um problema. Então, Deus é detalhista. Deus cuida da tua vida. Tem um homem na Bíblia chamado Balaão. Balaão que contratou ele, chamou ele para maldiçoar Moisés, o povo de Deus. E ele foi lá com a jumentinha dele, e de repente, a jumenta travou. A jumenta parou. Balaão desce e começa a bater na jumenta. Ele começou a bater na jumentinha, como se a jumenta fosse culpada. É porque a jumenta estava vendo o anjo. O anjo parou na frente de Balaão e da jumenta. E ele estava batendo na bichinha, bora, anda. E de repente, a jumenta começou a falar com ele e não se percebeu quando caiu a ficha. Ele viu que a jumenta estava falando com ele. Porque era momento dele parar. Não era momento dele agir. Não era momento dele tomar uma iniciativa precipitada, porque ia fazer bobagem à mão de Deus e apesar. Está entendendo o que eu estou falando? Cuidado com os maus caminhos. Cuidado com escolhas erradas. Cuidado em fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Cuidado em fazer aquilo na hora que não está no tempo e não é o propósito, o desígnio de Deus para aquele momento, para aquela hora ou para a sua vida. O que é reservado para você vai chegar até você. Deus vai abrir a porta. Não desista dos seus sonhos, mas saiba o momento de avançar e o momento de parar. O anjo apareceu na frente da jumenta. Eu estou sendo boca de Deus para a tua vida. Eu estou sendo profeta do Senhor nessa hora, porque se eu não falar, Deus vai usar até uma jumenta para falar, para, aquieta a tua alma, fica tranquilo, vai vir a resposta. O Senhor está dizendo, até aqui eu tenho te ajudado, até aqui eu tenho te condicionado, até aqui eu tenho te livrado. Você está vivo. Fica tranquilo que o meu agir vai chegar na minha hora. Glórias a Deus. Agora, existem momentos que você tem que avançar. e é por isso que eu quero orar. Eu quero orar para Deus te dar discernimento. Aconteceu uma situação comigo. Eu fui ter com minha mãe, eu estava alguns dias sem ver ela, e quando eu chego ao encontro da minha mãe, eu fui no trabalho dela, o pessoal que trabalhava com ela falou, Senhor Rodolfo, eles não me chamam de pastora no trabalho dela, né? A sua mãe está passando mal, ela está com uma diarreia a mais de uma semana, de 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos, ela vai no banheiro. E aí eu falei com minha mãe, mãe, por que você não me avisou? Poxa, não faça isso. Era para eu estar orando para a senhora te levar para o hospital, sabe? Levar para ver se você toma um remédio, uma coisa simples, para eu estar orando pela senhora. Ela, não, meu filho, não quero te preocupar. Você sabe como é mãe, você que é mãe, você sabe. Às vezes você não quer passar os problemas, às vezes você não quer compartilhar, às vezes você não compartilha nem com Deus. Você está vivendo desafios terríveis e não fala com Deus. Fala com Deus, coloca diante de Deus, porque Deus quer dar um basta. Deus quer resolver problemas, Deus quer desfazer situações contrárias para abençoar sua vida. Não se limite, não se intimide diante de Deus, Ele é teu pai, Ele é o teu melhor amigo, Ele tem que ser o seu melhor amigo, entenda isso. E eu corri, levei ela para emergência, levei ela para o hospital. Eles entraram com ela, fizeram todo o diagnóstico, todos os exames. O médico me chamou no canto e falou assim, estou pedindo para internar ela agora e ela não vai sair daqui. Amanhã de manhã ela vai operar, porque está aqui nos exames, mostrou tudo, ela está com apêndice. Ela está com apêndice. Sabe, na hora, o Espírito Santo de Deus me tomou, me veio uma agonia por dentro e Deus falou comigo, não é essa a minha direção, não é essa a minha vontade, meu Deus. É aí que faz toda a diferença você servir a Deus. O Senhor falou comigo, não é essa a minha vontade, meu servo. E eu falei, meu Deus, me dê a direção, o que fazia? Eu fiquei agoniado, eu não tive paz. Eu fiquei agoniado, agoniado, e eu pensei, pronto, se eu não usar a minha fé agora, eu posso perder minha mãe. Ou com esse problema, com esse mal, parece que é simples, ou até mesmo numa mesa de cirurgia. E eu falei com Deus, eu falei com minha mãe, e as pessoas ali no corredor, você fica na sala esperando, vai, eu pera a sua mãe, minha mãe também teve, o meu pai também teve, a minha irmã, eu já tive, vai lá, vai lá, sabe? Não ouça vozes do diabo, coloca a sua fé no Senhor. E eu orando a Deus, e Deus falou comigo, não é essa a minha vontade, meu filho. Fica firme nela. E eu fui lá, conversei com o médico, eu falei, médico, doutor, eu quero falar com outra pessoa, eu quero uma segunda opinião. Ela falou, não, não tem jeito, tinha uma outra pessoa. Ela tentou me convencer, e eu falei, mãe, eu não vou ser imprudente, eu vou te levar em outro hospital, mas eu quero uma segunda direção. Eu fiz igual Sadraque, Mesaque e Abidineu, que foi jogado na fornalha, mas existia um outro homem lá, o quarto homem da fornalha de fogo. Nem cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo sequer foi queimado. Jesus estava naquela fornalha, o Senhor Deus Todo-Poderoso estava na fornalha para livrar Sadraque, Mesaque e Abidineu, porque eles foram um homem de fé e de coragem, destemido diante dos problemas. Eu falei para Deus, Deus, se é essa a tua vontade, amém. Se o Senhor quiser livrar, amém. Mas se o Senhor também não livrar, eu sei que a tua mão vai estar protegendo. Se ela tiver que operar, tu és o médico dos médicos, o Senhor vai usar a mão do doutor e vai ser uma operação linda, maravilhosa. Agora, se não é para operar, me dê o livramento agora. Abre as portas, faz um milagre agora. E eu orei por ela, eu orei, eu orei. Eu falei, mãe, eu vou te tirar daqui. Eu falei com o doutor, nós já vamos orar. E o médico falou, infelizmente ela não tem como sair daqui, eu já pedi para internar, e ela vai ser operada amanhã, seis horas da manhã. Eu tenho todos os documentos, todos os exames. Aí eu falei com a enfermeira, eu falei, e o que eu faço? Ele falou, se você quiser, você sai do hospital, mas eu não vou dar alta. Aí é uma atitude de responsabilidade tua. Ei, cuidado, não faça isso. Não estou te aconselhando a fazer nada de errado. Não estou te aconselhando a fazer isso. Eu não fui imprudente. Eu fui para um outro hospital. Eu usei a minha fé naquele momento. Entenda isso muito bem. Não estou te aconselhando a fazer isso. Tem situações que o melhor auxílio, a melhor direção é a que o médico deu e você orar, confiar em Deus e o milagre fazer. Mas entenda, a última palavra, ela vem de Deus. Ela vem do Senhor. E Deus tem a última palavra para você independente do seu problema, independente da situação. E aí nós saímos de lá, resolvemos sair, eu falei, mãe, eu vou correr, vamos para outro hospital. Só que estava de madrugada, eu falei, vamos para casa agora. A partir de agora, eu estou no jejum. E eu comecei a orar, oramos ali a madrugada inteira. Ela já estava com aquele problema uma semana. Oramos, 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 oramos. E eu não percebi. Ela estava indo no banheiro de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora. A madrugada inteira, ela não foi uma vez sequer para o banheiro. Só que você fica preocupado com a situação e você às vezes não se percebe que Deus está operando, que Deus está fazendo. E aí quando deu 5 horas para 6 horas da manhã, nós corremos, fomos para outro hospital. Ela fez todos os exames novamente. E aí o médico me chamou no canto e falou assim, ó meu filho, tua mãe não tem nada, foi só uma infecção no abdômen, no intestino leve, eu vou receitar um medicamento aqui para ela. Eu falei, como é que é, doutor? Você fez todos os exames? Ele me mostrou lá, né? Fez todos os exames, os mesmos que tinha feito no hospital. E aí eu perguntei para ele depois, doutor, não pode ser um apêndice? Não pode ser um problema nessa área, nessa situação? Ele, não meu filho, jamais. Olha aqui os laudos. E aí veio um sorriso da minha mãe e na mesma hora veio um gozo do Espírito Santo. E aí nós entramos no táxi, levei minha mãe para casa e eu falei para ela, mãe, veja o grande livramento do Senhor. Entenda uma coisa, ou Jesus curou a senhora agora ou ela te livrou de um diagnóstico errado. Se eu ficasse lá, ela poderia ter sido operada e às vezes até morrer na cirurgia. Então, ou Deus livrou de um diagnóstico errado ou Deus curou ela. Mas Deus trouxe o livramento, assim como fez com Sadraque, Mesaque, Abidinego. Se eu for falar de testemunho, de milagres que o Senhor já operou na minha vida, você vai começar a pular igual pipoca aí, porque se Deus operou na minha vida, Ele também vai operar na tua. E a gente vai ficar aqui virando a madrugada inteira, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que ainda faz. Eu sou daquela época que as pessoas colocavam a carteira de trabalho num altar, no domingo à noite e na própria noite ainda a pessoa ligava dizendo que ia contratar ela, que ia ter emprego pra ela. Pessoas levavam o diagnóstico do médico num altar e na mesma semana eram curadas. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo Deus que operou na vida de Sadraque, Mesaque, Abidinego, na vida dos heróis da fé, Ele continua sendo o mesmo e Ele vai intervir nesse problema. Você crê? Então, se você crê, coloca nos comentários aí. Eu creio, pastor. Essa é uma verdade pra minha vida. Deus vai fazer um milagre. Assim como Deus fez na vida de Sadraque, Mesaque e Abidinego, eu profetizo que Deus vai trazer livramento. A última palavra é do Senhor na sua vida. Vamos orar. Eu quero te abençoar. Eu quero falar com Deus. Ore junto comigo. Senhor Jesus, Repita essas palavras. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Tu és um Deus que livra. Tu és um Deus que abençoa. Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Toma a minha vida em Tuas mãos. Traz o livramento na área em que eu necessito, na área em que eu preciso muito, meu Pai. Toca-me agora. Livra-me do mal. Livra-me de todo o perigo. Traz a resposta, o discernimento espiritual. Se eu devo agir ou se eu devo ficar parado, ou se eu devo ficar parado, fala comigo, Espírito de Deus. Traz a alegria. Traz a certeza ao meu coração, ao meu entendimento, para eu agir segundo a Tua vontade e não segundo o meu coração que é enganoso. Toca-me, Senhor. abençoa-me nessa noite, abençoa-me nessa hora, no poderoso nome de Jesus e se você crer, diga amém. Eu te abençoo. Tome posse dessa oração. Tome posse dessa palavra. Deus vai te dar a direção. A última palavra é do Senhor. Creia e viva o seu milagre. Deus abençoe em nome de Jesus.